Bom, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Nazareno, vou poder estar aqui com vocês até as quatro. E a gente vai poder abordar um tema muito importante, que a coordenação do evento escolheu para a gente falar, que é sobre reencarnação e vida. Falar sobre aborto, esses assuntos todos. E é um assunto muito atual, muito importante. Tem muita gente com dúvidas a respeito desse tema. E a gente vai tentar esclarecer com vocês. Eu vou falar, assim, cerca de uma hora, uma hora e quinze. E aí, quando eu terminar, eu vou abrir para vocês perguntarem. Tá joia? Então, vocês estiverem com alguma dúvida, quiser até anotar para você não esquecer. Mas aí, ao final, vocês podem perguntar à vontade. O que eu não souber, eu fiquei muito feliz, porque o Alain Araújo está aqui. Ele, certamente, vai poder responder muito melhor do que a gente. Obrigado, Alain, por você estar aqui com a gente. É uma honra poder falar para os trabalhadores mais dedicados da defesa da vida, que eu já conheci. Ele disse que está na expectativa de aprender um pouquinho mais, não é? Pelo menos ele vai aprender o que a gente está falando de errado para ele consertar. Não é para melhorar os trabalhadores. Não é lá do Movimento Brasil Sem Aborto que a gente tem a honra de poder participar também. Bom, meus amigos, então a gente vai falar sobre legalização do aborto, porque é o principal tema referente à reencarnação no momento, na atualidade, nessa transição planetária. Muitos espíritas têm me dito assim, Nazareno, eu tenho dificuldade de contra-argumentar com as pessoas, inclusive com meus filhos, porque eles trazem tantos argumentos a favor da legalização, que a gente fica com vontade de ser a favor da legalização, apesar de contra o aborto, tá? Então a gente vai trazer aqui mais elementos para vocês analisarem. Claro que vocês têm todo o direito de pensar como desejam. Eu vou trazer apenas aqui a nossa opinião, dados. No comecinho a gente vai falar da parte da doutrina espírita. Os primeiros 20 minutinhos, depois a gente vai falar só sobre argumentos jurídicos, estatísticos, biológicos, científicos, experiências de outros países, para que a gente possa ter argumentos para falar com quem não é religioso também. Tá joia? Então a gente vai falar, fazer em dois módulos essa parte, porque é importante a gente ter argumentos para defender a vida em toda parte. Ok? Bom, então, primeira coisa, a doutrina espírita nos ensina a respeitar, a amar e fazer o bem a todas as pessoas. Respeitamos todos os que pensam de maneira diferente e muitos homens, como eu, também abortam. Eu já paguei um aborto nesta vida, por volta de 16, 17 anos de idade. Não foi iniciativa minha, foi da moça. Era só um amorinho assim, sem muita importância. E eu era ateu, nem conhecia a doutrina espírita. Era até a favor da legalização do aborto. Achava, não, se estão morrendo milhares de mulheres por causa do aborto, melhor legalizar. Eu pensava assim também. Tá joia? Boa parte dos que defendem a legalização do aborto estão sendo vítimas. Muita gente que está defendendo está sendo vítima das mentiras, das falácias, divulgadas por instituições internacionais pró-legalização, que financiam ONGs aqui no Brasil e pessoas, e quase todas as pesquisas realizadas. Quem faz as pesquisas normalmente são institutos ligados a instituições que defendem a legalização, como o Alangutmacher e muitos outros também, inclusive no exterior, como a maioria dos países ditos civilizados legalizou. As pesquisas que chegam para a gente, pode só fechar aqui essa porta, eu sei que não está muito fresquinho, mas é por causa da música que está muito animada. Então a gente vai ficar prestando atenção no almoço, querem dançar. Eu acho que tentaram, mas não conseguiram, mas se quiserem tentar novamente, pode deixar, pode ligar, sim, não atrapalha aqui não. Então, muita gente está sendo vítima, então a gente vai ajudar essas pessoas. Não está contra ninguém não, tá? Não vamos tratar de questões político-partidárias, são apenas reflexões, argumentos para a gente ajudar a todos os corações, evitarmos sofrimentos e doenças e indicarmos soluções e tratamentos que a doutrina nos oferece. Então a doutrina nos ensina a acolher, consolar, mas também esclarecer as pessoas e orientá-las da melhor maneira. Claro que a gente está aqui jamais para condenar qualquer pessoa, tá? Até porque eu seria o primeiro condenado aqui. E a gente vai fazer como Jesus nos ensina, diante da mulher flagrada em clima, em adultério, ele vai dizer, eu também não te condeno, vai, mas não tornes a pecar. Então ele não condena, mas ele, olha, você está equivocada, você precisa mudar de postura diante da vida, ok? E a gente sabe como o próprio Cristo nos ensina, porque muito amor seus pecados foram perdoados. E também na primeira epístola de Pedro, que Emmanuel confirma, está escrito que amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então se a gente se equivocou, a gente pode reparar. A gente tem todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, ok? E ele dizia também, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impensais. E se a gente se equivocou, olha o que ele recomenda. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminhão do tribunal. Para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joga na cadeia. Em verdade vos digo que de maneira alguma sairás de lá, dali, enquanto não pagares o último centavo, o último centil. Então se a gente se equivocou, vamos arrumar logo nessa vida mesmo, quanto antes, para a gente não ter problema no futuro, nesta vida e no mundo espiritual também. Então se alguém de além de mim realizou o aborto nesta vida ou em vidas passadas, eu recomendo essa palestra aqui, Alto Perdão, Felicidade Sem Culpa, tem no YouTube, está disponível no YouTube, é só esse temazinho aqui, bem interessante para ajudar quem se equivocou também. E o que é que o Evangelho nos fala a esse respeito? Bom, o que é que no livro de Espíritos fala sobre esse assunto? Na questão 880, Kardec pergunta, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É a tradução do Evandro no Leto Bezerra. O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que possa comprometer a sua existência corpórea. E aí uma questão importantíssima na questão da reencarnação e do aborto. Em que momento a alma se une ao corpo? Isso é muito importante. E os Espíritos vão dizer, desde 1857, que começa na concepção, ou seja, na fertilização, mas só se completa no momento do nascimento. É um processo que começa onde? Na concepção. Então, desde o instante da concepção, o Espírito designado para habitar certo corpo a este, se liga por um laço fluídico, e cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. Então, está aqui é o instante em que o momento, em que o espermatozoide do homem encontra o óvulo feminino, e uma vez fertilizado, ele vai se chamar zigoto, três a quatro dias mais tarde. Dizem que quando acontece a fertilização, acontece um clarão. Olha que coisa interessante. Conseguiram fotografar o momento, e se iluminou o óvulo feminino no momento da fecundação. Que coisa maravilhosa, não é? E agora Kardec vai perguntar, para o Espírito, não é para a mãe, nem para os médicos, é para o Espírito, que estava reencarnando, quais as consequências do aborto? Resposta, é uma existência nula, que ele terá que recomeçar. Então, prejudicou aquela existência, completamente, daquele Espírito. E o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, Resposta, há crime toda vez que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá crime, sempre que tirar a vida de uma criança, antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, é muito importante saber disso, porque alguns, eu já vi espíritas, fazendo vídeos, dizendo, olha, não, o aborto não devia ser um crime, não devia ser uma advertência, uma contravenção, não é um delito leve, não é isso que está em Kardec. Está dizendo que é um crime. Aliás, vamos ver aqui, que em Divaldo, Divaldo Franco vai dizer, aliás, Manuel Flamengo de Miranda, no livro Transição Planetária, olha o que ele vai dizer, por Divaldo Franco. Faz surgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas greys religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pederótico, em que o crime hediondo do aborto, então já não é mais crime, é o quê? Crime hediondo, os espíritos são mais claros hoje em dia com a gente, é crime hediondo. O aborto transforma-se num ato até de coragem, digno de imitação, proclamado por multiplicadores de opinião, a uma imprensa, e mulheres que se tornaram famosas, é lamentável ver isso também, a gente vê, infelizmente. Vamos esclarecer essas pessoas e orar por todos nós. E 359, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, a mãe pode morrer se a criança, se a gestação for mantida dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E os espíritos respondem, é preferível, então não é o indicado, mas é preferível sacrificar o ser que ainda não existe, que não nasceu, a sacrificar o que já nasceu. Por quê? Porque se a mãe morrer, ela não vai poder gestar aquele mesmo espírito em outra vida, em outra encarnação, não é? Em outra gestação, ela pode receber aquele mesmo, e muitos outros. Então é preferível preservar a mãezinha, para que até ele possa vir novamente, tá? Mas hoje isso é raríssimo, ainda existe? Existe, mas é raríssimo, eu conheço o obstetivo, eu já tive que fazer um aborto porque a mãe ia morrer. Então acontece, mas é muito raro, porque hoje você tira o bebezinho com poucas semanas, ele sobrevive, bota na UTI neonatal, graças a Deus sobrevive com pouquinhas gramas, não é? Bem pequenininho, poucos gramas. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concedia ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Não, ali é um aumentoado de células. Kardec pergunta, olha o que os espíritos dizem, vede em tudo isso a vontade de Deus, sua obra, não trateis, pois leveanamente, ou seja, indistintamente, de maneira errada, coisa que deveis respeitar. Então, a obra da criação, o feto também, merece todo o nosso respeito, como se fosse uma criança. Então, tá aí. E no livro, Vida e Sexo, olha o que que emanam por Chico Xavier, vai dizer no capítulo 17. Primeiro vai dizer que normalmente, nem sempre, mas a gente planeja a formação da família antes de nascer, com a um amparo e a supervisão dos nossos mentores e a gente vai preparando a nossa, programando a nossa reencarnação. Chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhe a volta em nosso convívio, a prometer-lhe socorro e oportunidade em que se lhe redifique a experiência de elevação, resgate, brilhamento e melhoria. Então, prejudicamos vários espíritos e a gente diz assim, olha meu amigo, olha, aguente as pontas aí, olha, me perdoe, que eu vou reencarnar e vou lhe receber como filho. Aguente as pontas aí, que eu vou lhe ajudar. Você está sofrendo muito ainda, eu também estou sofrendo muito no mundo espiritual. Mas eu vou nascer, mas eu vou receber você, eu vou salvar você, eu vou esgatar você do umbral também. Porque como é que a gente resgata o umbral? Pela reencarnação. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, estamos nos votos, promessas respeitáveis, englobando-nos em salutares compromissos, que, se observados, serão bênçãos subimportantes para todo grupo de corações que se vinculam à existência. Mas, quando a gente está instalado na Terra, quando a gente reencarna, anestesiamos a consciência, esquecemos o passado, expulsando de nossa campainha a pretexto de resguardar o próprio conforto. Não lhes podemos prever as reações negativas, então, muitos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual, em amigos potenciais, então, eles tinham virado amigos nossos, a custa das promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas, ou seja, muitas vezes, em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados, que se nos entranham à vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição, que se estivessem conosco em plena experiência física, mesmo que na condição de filhos problema, trazendo-nos trabalho e inquietação. Então, admitimos, seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das molestias, das doenças, de etilogia de causa obscura, desconhecida, e das obsessões espirituais catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e até de prisões. Olha que coisa importante, não é? E tem prisão, inclusive, no mundo espiritual, a gente sabe disso. Tem espíritos que são presos, inclusive, no mundo espiritual. Tem esses relatos também, quando estão ainda, não foram ainda esclarecidos. Agora, então, foi uma ação de Emmanuel muito útil, porque mostra a causa de muitas doenças, muitos problemas físicos, psicológicos, que a gente desconhecia a causa. Então, vamos tratar a causa para resolver o assunto. Então, com alguns livros sobre o assunto, Religiões dos Espíritos, de Emmanuel, Ação e Reação, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, também do André, e o mais completo é Missionários da Luz. Essa obra é completíssima, sobre reencarnação, tem a reencarnação do Sejismundo, com todos os detalhes, bem detalhado, não é? Muito interessante. E quando, vocês lembram que, quando a Raquel vai receber o Sejismundo, naquela hora em que o Espírito do Sejismundo é trazido por Espíritos que são tão elevados, que André Luiz não enxerga, são Espíritos tão superiores, que são invisíveis para ele. Ele já é Espírito, mas não enxerga os Espíritos. Tão elevados que eles são. Na hora que ela recebe o Sejismundo, que vai se tornar mãe naquela noite, os Espíritos colocam uma coroa de luz, de joias belíssimas, e ela resplandecendo, porque ela se tornou mãe. De cores, assim, belíssimas, que a gente não tem nem como descrever aqui na Terra, tá? Olha que importância que é a maternidade, né? Então, tem esse opúsculozinho, é um livretinho pequenininho, gratuito, está lá na FEB, dá para fazer o download do site também, tá? E nesse livretinho tem todos os principais trechos, mas o livro mais completo sobre aborto, é esse aqui, o que dizem os Espíritos sobre aborto. Esse aqui vai ter todas as citações importantes, aquele outro vai trazer várias, mas não traz de missionários da luz, que é o mais importante, tá? Mas traz muitas informações, muito importantes também, que é um pouquinho mais longa, acho que por isso não deu para que eles colocarem. E no livro Ação e Reação, agora a parte mais difícil, que talvez vocês não conheçam, vocês nunca têm ouvido falar disso, olha que André Luiz vai ter a informação de Silas, um mentor espiritual, no capítulo 15. Ele está perguntando sobre aborto, né? E como a mulher se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? E aí Silas vai dizer, imagine vocês a matriz, a forma, mutilada ou deformada na mesa da cerâmica, lá no oleiro, quem faz os vasos de cerâmica, de barro? Dê certo que o oleiro não se utilizará dela para modelagem de vaso nobre, mas vai aproveitá-lo, o concurso ajuda em experimentos de segunda e terceira classe, então não vai usar para receber, por exemplo, Espíritos superiores. Aquele centro genésico que foi lesionado. A mulher que corrompeu voluntariamente, então a gente não está falando aqui sobre aborto espontâneo, não, tá pessoal? Só sobre aborto voluntário. O seu centro genésico receberá de futuro almas, Espíritos que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas. Olha que coisa importante. A mulher que abortou voluntariamente poderá ser mãe de criminosos e suicidas. no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante. Então o sacrifício nobre, ela vai regenerar o seu perispírito recebendo aqueles espíritos. como que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Então não é castigo, é lei de causa e efeito. A gente só tem consequências. A gente quis prejudicar o centro genésico, o centro genésico não vai poder receber, por exemplo, a geração nova, os espíritos nobres que estão vindo aqui para ajudar a transição planetária, a transformar o mundo em um mundo de regeneração. Mas a gente vai receber o que? Vai fazer a grande caridade, e é uma grande caridade, pessoal, e na doutrina espírita, Kardec pergunta se tem algum mérito, algum diferente mérito no bem, ou seja, o bem que eu faço é tudo igual, eles não. Quanto maior a dificuldade de fazer o bem, maior o mérito. Então, por exemplo, chegar aqui e dar uma palestra com vocês, o bônus hora é desse tamaninho, pequenininho. Agora, ser mãe, o bônus hora é desse tamanho. Se for mãe de muitas crianças e pobre, uma gigante espiritual, se for mãe de deficientes físicos e mentais, se for mãe desses irmãos e irmãos que cometeram o suicídio e precisam muito reencarnar para se recuperar. Inclusive, às vezes, vem com a anencefalia, com a microcefalia, por causa de um suicídio. E como o suicídio está espalhado no mundo? Quantos mais? Quantas mães? Mães vêm. Quantas mães não precisam de uma receita por nobreza para ajudar aquele filhinho que um dia se suicidou? Também, não é? Então, vejam que a gente faz aquela caridade. Aí são anjos reencarnados aqui na Terra. É tarefa de anjo receber um filhinho desse. E vai ter muito mérito, vai recuperar todos os seus problemas no mundo espiritual. Agora, não é melhor resolver logo hoje aqui? Para não ter que noutra vida receber filhos assim? Então, é melhor resolver logo hoje. Vamos ter. Está aí, está no livro Ação e Reação do André Luiz. Então, onde é que será melhor sofrer, pessoal? Aqui na Terra, com a criança, que poderá ser a nossa alegria. Toda criança é alegre, é feliz, traz aquele sorriso, aquela energia maravilhosa. Trabalhe no bem, resgate ao estilo na velhice. Quem vai cuidar da gente na nossa velhice? Quando a gente estiver velhinho, os filhos. Ou aqui com doença e obsessões e sofrer ainda muito no mundo espiritual ainda na próxima reencarnação. Não é muito melhor evitar isso? Então, a gente tem que divulgar, pessoal, não cometa um aborto. Se a gente quer isso para as pessoas, a gente não quer. A gente não quer para ninguém. E aqui, onde será melhor sofrer? 965. Tem alguma coisa de material às penas e gozos da alma depois da morte? Os espíritos em que? não podem ser materiais, dí-lo o bom senso, pois que a alma não é matéria, nada tem de carnal, essas penas e esgozos. Entretanto, são mil vezes mais vivos, mil vezes mais intensos, o sofrimento e a alegria no mundo espiritual. É mil vezes mais forte do que o que a gente tem aqui na Terra. Porque o espírito liberto é mais impressionável. Olha que coisa forte que a gente está vendo. Então, as visões do purgatório, do inferno, que a igreja católica, protestante, etc., mostram para a gente, é verdadeiro. Os espíritos falam que é verdadeiro, só não é eterno. Mas tem sofrimento muito grande, sofrimentos infernais, abismos, trevas mesmo tem. A gente não vai esclarecer as pessoas? Não é melhor sofrer aqui, tomando conta do menino? E, aliás, a mulher, às vezes, quantos casamentos não dão certo? O namorado não fica com ela. Quem que vai ficar com ela? Quem que vai ser a família dela? O menino, o filho. Ela vai ficar sozinha o resto da vida porque abortou. Porque o marido não quis saber dar. A 313 também confirma isso, que a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Questão 313. E por que os espíritos querem tanto nascer, ou podem se revoltarem quando são abortados? Porque, como eles esquecem, lá, a programação do mundo espiritual, tinham feito as pazes lá. Só que, quando vão reencarnar aqui, quando vão ser abortados, eles já esqueceram. Aí, eles se revoltam contra a mãe. E querem se vingar, muitas vezes. Então, mas por que o pessoal quer? Porque ela está sofrendo no mundo espiritual, pessoal. Muitos de nós estavam sofrendo no mundo espiritual. Então, é muito bom poder reencarnar. É uma maravilha. E qual será a caridade que cobre esse pecado e resolve o melhor problema? Olha, pessoal, para mim, a melhor solução para se a gente cometer um aborto é o esquecimento do passado. A melhor desobsessão que existe é o esquecimento do passado. Como é que acontece o esquecimento? Com a reencarnação. Então, receber o filho abortado. Ou seja, ter filhos biológicos é a melhor solução para quem já abortou. Está certo? Vocês lembram do caso do Divaldo e o espírito chamado Máscara de Ferro? Aliás, começou o filme do Divaldo. Assistam que é maravilhoso. Não é bom, não. É um dos melhores que eu já assisti na vida. Juro a vocês. É maravilhoso esse filme. Não é? Como é que ele... Quantos anos o espírito ficou perseguindo o Divaldo? Quantos anos? 40 anos. Dos 8 aos 48. Quando foi que o espírito perdoou o Divaldo? Quando foi? Quando o Divaldo recebe na mansão do caminho um bebezinho lá abandonado e o bebezinho abandonado lá, mesmo sem ter condição de receber, ele recebe quem era? A mãe do Máscara de Ferro. Olha a reencarnação e o perdão. Não é? A gente poder ajudar as crianças. Então, o que é que o Divaldo vai fazer? Adotar a criança. Ele tem 672 filhos. Ele não é bobo. A melhor cor do mundo é ter filho. Não é? A melhor cor do mundo é ter filho. Olha lá. Bem-vindos. Seja bem-vindo. E no caso de estupro? Ah, Nazaré. Mas no caso de estupro, aí como é que vai ser? É melhor fechado por causa daqui da tela. Obrigado. Então, ó. Regra geral, pessoal, a imensa maioria, a gente aceita a programação reencarnatória do principal tipo de provas que enfrentaremos na Terra. Está lá no Livro dos Espíritos, no item Escolha das Provas, questão 252, seguintes. Um percento ou mínimo de mulheres engravidas após a violência sexual. Não é? Mas poucas mulheres engravidam. Porque o estuprador tem que estar completamente saudável, ela tem que estar completamente saudável e tem que estar exatamente naqueles dias da evolução, da ovulação, que são poucos dias. E mesmo quando está tudo certo, o homem e a mulher, tudo certo, no dia da ovulação, é muito difícil engravidar. Não é porque namorou que vai engravidar, não. Não é? Por isso que o pessoal fica se confiando e acaba engravido, não é? Então, assim, será que foi por acaso que aquela mulher engravidou? Tanto dia para ela ser violentada, foi naquele dia exato? Será que é um acaso? Será que a gente não cometeu estupro em outra vida? Por que eu estou sofrendo um estupro? Quantas vezes a gente nasceu como homem, as mulheres, nasceram como homens, fomos guerreiros. Como é que a gente fazia? A gente invadia as cidades, matávamos os guerreiros, os homens, estuprávamos as mulheres e vendíamos as crianças como escravos. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas milhares e milhares de vezes a gente fez isso? Se a gente agora colheu o que a gente fez no passado, vindo com mulher, será que é injustiça? Ou é apenas lei de causa e efeito? Então, vejam que a gente tem que ter... A doutrina explica isso. Então, qual a orientação principal do livro da febre? O que é que dizem os espíritos sobre o aborto? Eles vão dizer que, no caso de estupro, quando a mulher não se sinta com a estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. sobrepõe-se o direito à vida, ao conforto psicológico da mãe. O espiritismo, considerado o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante, a manter a gravidez. E até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá, possivelmente, um compromisso passado com a genitura. Eu não diria possivelmente, eu diria provavelmente um compromisso. E o que é que o Divaldo vai dizer? Aliás, o Chico vai dizer ainda sobre o anticoncepcional, olha o que os espíritos vão dizer para o Chico, que o anticoncepcional é o recurso que foi concedido na Terra pela providência divina para que a delinquência, o crime do aborto seja assustado, seja suspenso, para que a gente evite o crime do aborto, dizia o Chico, está no livro Lições de Sabedoria. E numa entrevista com o Divaldo, perguntaram sobre o estupro também, na revista O Consolador, revista eletrônica. Qual deve ser a luz do Espiritismo a posição de um jovem e sua família diante de uma gravidez originada de um estupro? Resposta, embora lamentável e dolorosa circunstância traumática da ocorrência, é verdade, é um trauma para a mulher grave. É dever da jovem, é dever, olha o que ele fala, é dever da jovem e dos seus familiares manterem a gravidez, auxiliando o espírito que se reencarna em situação aflitiva e angustiante, compreendendo-se a dor da vítima e dos seus familiares, no entanto, não se tem o direito de matar o ser reencarnante que necessita do retorno daquela maneira, por algum motivo aquele espírito tinha que vir vítima, por causa de um estupro, estranho, não é isso, mas ele fala isso aqui, a fim de crescer para Deus. Não raro, esses seres que renascem nessa conjuntura, tornam-se amorosos e profundamente agradecidos, amorosos e profundamente agradecidos, aqueles que lhe proporcionaram o recomeço terrestre às mães e os familiares. Olha o que é que o Divaldo fala. O Alberto Almeida conta que tem uma senhora que disse a ele, Alberto, eu rezo todas as noites pelo senhor, porque eu engravidei de um estupro e o senhor me orientou para não engravidar se eu pudesse e eu mantive e hoje meu filho, seu Alberto, é minha alegria, é quem sustenta a casa, porque ele é quem se formou, quem conseguiu as coisas, é a minha, ele é quem faz a minha companhia, olha lá, é a companhia dela. Então veja que coisa importante e ela agradece pelo, e é um grande amor, pessoal, a gente acha que não ama a mãe, ama o pai, ama o marido, a gente não ama não, a gente ama o filho, quando você tiver filhos, quem tem já sabe, a gente ama os filhos, o amor é o amor que existe, o amor da mãe, e do pai, pelo filhinho, não é? Ah, Nazaré, mas será que algum espírito falou sobre, você está falando de aborto, está certo, mas legalização do aborto, será que algum espírito falou? Vamos ver? Falou. No livro Entender Conversando, livro de entrevista, um livro recente, olha lá, uma psicografia recente do Chico, em 83, perguntaram para o Emmanuel, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? Agora não é mais aborto, não, é legalização. O aborto é sempre lamentável, Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui, pessoal, no estupro, a mulher é vítima, é mais fácil ela superar aquele trauma, porque ela foi vítima, não teve culpa, agora, no aborto, a gente, ela foi que mandou matar o seu filhinho, ela, o parceiro, e os familiares, e os médicos envolvidos, então vejam, aqui é diferente, uma coisa é você ser algoz, é você não esquece, o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível humanitária, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, o pessoal humano é super cauteloso com as palavras, é o mestre das letras, ele não colocaria essas palavras por acaso, por quê? Porque o aborto é um efemismo, ele fala, aborto, não quem sabe o que é aborto, aborto é o quê? é matança de crianças indefesas, ele foi preciso, é isso que é, porque a gente não fala, vamos defender a legalização da matança de crianças indefesas, é diferente de falar do que a legalização do aborto, não é? É diferente, com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, e isto é um delito muito grave, então não é contravenção, é delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence se é um poder divino, se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização das suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual, então lesiona espiritualmente ele e a gente, a mulher se lesiona, não é? Ou psicológica, dá trauma psicológico, psiquiátrico, de orgânico para ninguém, se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, porque quando legaliza, estimula, aumenta, exponencialmente o aborto, quando legaliza, eu vou mostrar para vocês porquê, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados desse século, no meio desse século, nós aqui, meus amigos, nós não estaríamos vivos, se o aborto fosse legalizado, muitos de nós, porque a maioria das gravidezes é acidental, eu perguntei, eu tenho vários obstetras amigos, do Brasil sem aborto, etc., e eu pergunto, rapaz, quantos por cento das gravidezes é programada? Nazareno, e ele fala assim, rapaz, a gente acha que em torno de dois terços, mais de 70% não foi programada, estava lá, e agora? Agora engravidou, então vamos manter, vamos segurar, mas se for dizer, for esperar, está com dinheiro sobrando, com tempo livre, já tiver viajado para a Europa, conhecido o mundo, para poder viajar, aí não vai engravidar nunca, tem que ser no susto mesmo, tem que ser, infelizmente tem que ser assim, que a gente só quer pensar na gente, não é? Então está lá, olha lá, nesse mesmo livro, Chico Xavier conversando, entrevistas, como o mestre Chico Xavier vê o aborto? Só o carro lá, acredito que com o tempo, todos aqueles legisladores e administradores que optarem pela legalização do aborto, todos eles voltarão a retaguarda, ou seja, vão proibir novamente, porque o aborto é um crime cometido contra as criaturas, não é? Então está lá no livro, e tem mais uma coisa, olha lá que coisa, perguntaram para Marlene Nobre, a maior defensora da vida, do movimento, espírita que eu já conheci, certa vez, Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado no Brasil, legalmente, aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras, várias guerras, qual a sua opinião sobre isso? Ela respondeu no diário do Nordeste, em 2009, ele disse isso a mim, diretamente, estou certo que isso poderá mesmo ocorrer, olha o que ela fala, não é? E vai, então pessoal, se legalizar o aborto, vai gerar um karma coletivo, para quem? Para todos nós, todos nós aqui, vamos pagar por esse karma, que a gente está em um país que legalizou o aborto, e o que é que vai ter aqui? A gente vai ter entrada em um ciclo de guerras, vocês conhecem coisa pior do que a guerra? Eu não conheço coisa pior do que a guerra, a guerra é morte, é mutilação, é ofandade, é desemprego, é fome, é destruição, acaba, arrasa tudo a guerra, tudo o que você tinha de melhor, a guerra arrasa, pior coisa que existe, não é? Ah, Nazaré, mas eu respeito o livre-arbítrio da pessoa, se ela quiser abortar, eu respeito, não falo nada não, olha lá, como a gente não entende as coisas muito bem, o que é que é respeitar o livre-arbítrio? É não obrigar alguém a fazer, ou deixar de fazer algo, não é ser contra as leis, ser a favor do crime, não é omissão, não é conivência com o erro, não, se você quiser ficar ali, para você não ficar, não estou na sua frente aqui, não? Vou ficar mais para cá, para lhe ajudar, essa é a postura de Pilatos, Pilatos aqui, lavou as mãos, não é? Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos estupradores? É, o estuprador não tem o livre-arbítrio, não, por que eu vou impedir ele, não, ele tem o livre-arbítrio, dos criminosos, não é? Se for para respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos, é na omissão dos bons que os maus prosperam, vai dizer Allan Kardec, então é aqui, na verdade pulei um slide, então respeitar o livre-arbítrio, é não obrigar alguém a fazer, ou deixar de fazer algo, então por exemplo, influenciar para o bem a gente pode? Os espíritos bons influenciam a gente para o bem? Influenciam, e aí a gente não tem livre-arbítrio? Não tem, e os espíritos maus não influenciam para o mal? E aí a gente não tem livre-arbítrio? Tem, mas eles influenciam, então influenciar pode, não pode obrigar a pessoa a fazer uma coisa contra a pessoa, tá? Então a gente deve sim, na verdade, influenciar para o bem, tá? O que incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, a gente vai ficar, não vai ficar contra a pessoa, mas vamos ficar contra o erro, não podemos ser a favor do erro, respeitamos o criminoso, mas não podemos respeitar crimes, podemos e devemos esclarecer, influenciar para o bem de todos, sim e sempre, não é? Sempre, pessoal, tá? Então, cuidado com isso, não vou, respeito o livre-arbítrio, tá bom? Bom, agora a gente não vai falar mais de doutrina espírita, nem de religião, agora vai falar, vamos fazer um estudo, né? Então, vou até recomeçar aqui. Agora vamos ver argumentos a favor e contra a legalização do aborto no Brasil, será que é uma coisa boa, será que é uma coisa ruim? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Vamos ver? Então, vamos ver lá. Bom, a universalização dos direitos humanos, cada vez mais, os estudiosos vão dizer que os direitos humanos têm que se universalizar, cada vez mais as pessoas têm que ter, é uma coisa que sempre é para crescer. Agora, os direitos humanos devem ser para todos os humanos, não é verdade? É. E o direito à vida do bebê? O bebê não é humano, não? É, não, que ser é aquele, que espécie é aquela, não é? É o ser humano que tem ali, não é? O ovo de tartaruga marinha já tem proteção à vida, as araras azuis, os peixes na piracema, será que o ser humano não teria o direito de viver? Será que o bebezinho é pior do que um? Nada contra as tartaruguinhas, o ovinho não, pessoal, mas a gente não é mais importante, Jesus fala que, não sois vós muito mais do que os pássaros, ele fala que a gente é mais que os animais. Então, a gente tem um planejamento familiar, com inúmeros métodos contraceptivos eficazes, preservativos, o homem da mulher, anticoncepcional, tudo, a gente tem vários tipos, dezenas. Tem pílula do dia seguinte, mas ela pode ser abortiva, tá? Então, normalmente ela é abortiva. Temos a adoção direta. O que é que é essa adoção direta, Nazareno? Desde 2016, teve uma mudança na lei. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, agora, no artigo 13, vai dizer que se a mulher não quer a criança, não precisa jogar na lata de lixo, não precisa matar, não precisa abortar. O que ela pode fazer? Ela pode entregar para adotar. Não precisa nem amamentar, nem ver a criança. Tem nove meses para ver esse processo todo. Só para avisar a vara da infância, Jesus falou, não quero, pronto, entrega. Ela vai fazer uma grande caridade com ela, porque vai evitar várias doenças, problemas de saúde orgânicos, psicológicos e psiquiátricos. Vai gerar também uma grande alegria, porque bebê recém-nascido, a adoção é assim, todo mundo quer bebê recém-nascido. Chegou lá, adota. Então, ela vai fazer uma grande caridade para um casal que quer muito ter filhos e não consegue. Eu passei por isso, eu sei o que é isso. Felizmente, a Fernanda conseguiu engravidar, naturalmente, depois eu conto a história, se der tempo. E, vai fazer uma caridade com ela, também para um bebê, e com ela, porque é uma das melhores maneiras de prevenir câncer de mama, é ter filhos. Isso já está comprovado cientificamente. Então, tem médicos, tem filhos que você vai proteger, melhor coisa para proteger de câncer de mama, que é o câncer que mais acomete as mulheres, é ter filhos. Olha que coisa. Agora, e no direito? Bom, tem os princípios. O que é que deve prevalecer? O direito à vida ou o direito à autonomia da vontade? Não, é para a vontade da pessoa que é mais importante. Não, o direito à vida. Se não tiver a vida, não tem direito de nada, não é? É o primeiro de todos os direitos. Agora, tem parcialidade. Essas pessoas que são a favor da legalização, muitas delas são parciais. Não todas, tá, pessoal? Claro. Há interesse financeiro, então, tem gente recebendo dinheiro para isso. Tem essas chamadas causas feministas de terceira geração. Eu sou feminista, mas não essa terceira geração que é a favor do aborto. Aí eu não sou. Eu sou a favor do feminismo, todos os direitos das mulheres, é certo, mas isso não. Tem médicos e instituições patrocinadas, estão recebendo dinheiro para aquilo. Muitas pesquisas que vêm, inclusive, feitas no Brasil, são feitas por institutos, ligadas a instituições pró-legalização, instituições que vivem, inclusive, do aborto, como a Planet Paranhur, da IPPA, etc. O Alan Guttmacher, como eu falei para vocês, a principal pesquisa de aborto é feita por ele, então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Muitos dos jornalistas do Brasil são levados pela imprensa internacional, que é a favor do aborto, porque a maioria dos países, chamados, civilizados, legalizou o aborto. Então, como é que começou esse negócio? Ele começou com controle populacional da população pobre e negra da África, América Latina também, um eugenista chamado Magrath Sangha, então, começou junto com o SPPF, que é a da International Planet Paranhurst Federation, o que é muito forte, sobretudo nos Estados Unidos, eles, inclusive, dando equipamentos de graça para aborto, inclusive a vácuo, que não precisa nem de energia elétrica, lá para a África, para as mulheres abortarem, porque eles não queriam que os pobres multiplicassem. Então, é uma proposta a favor dos pobres e dos negros, isso aqui, legalizar o aborto? Não é, não é? Então, está aqui, o Zed, eu, vários países, o Alan Guttmacher, que foi um dos presidentes da IPPF, a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur, a Ford, eu não sei se ainda está, eu não sei se o Alan tem assim como está ainda, infelizmente está, o Jorge Soros, olha, esse cara é muito, é importante, não é? Tem muito dinheiro, há um guianiz aqui no Brasil, não é? E tem um, inclusive um artigo, foi publicado por dois filósofos e cientistas, esses caras são muito inteligentes, ele disse o seguinte, ora, por que que os bebês deveriam viver? Porque se o aborto é largamente aceito, por qualquer razão, que não tem nada a ver com a saúde do feto, então, só porque a mulher não quer, só porque não é um momento bom, psicologicamente não vai ser bom para mim, então ele vai, não tem nenhum porquê, nenhum motivo para que, porque, como também para que, não se possa matar um recém-nascido, porque o recém-nascido, é igual um bebê do ventre da mãe, é a mesma coisa, é igualzinho, só o que está dentro do ventre, é o que está fora, porque ele lá também não fala, também não se expressa, também não, a gente não tem interação, não tem vida de relação, então, do mesmo jeito que pode matar o bebê dentro da barriga, pode matar fora, e eles defenderam legalizar a matança de recém-nascido, se o pai não quiser, não quiser, pode matar, isso aqui está certo, isso aqui está coerente, não é que está certo, está coerente, não é? Por que você pode matar dentro da barriga, por que não pode matar fora? Qual a diferença de estar dentro da barriga fora da barriga? Nenhuma, não? Então, eles falam, tem todo o artigo, eles, foi um escândalo isso aqui, eles acabaram, está aqui a tradução, eles acabaram voltando atrás, se desculpando, diante da comunidade científica, porque eles falaram aqui, então, uma coisa lá, a gente pode discutir sobre legalização do aborto, mas a gente não pode mentir, a gente não pode omitir, não pode falsear, você quer um café, amiga, você está tão cansadinha, quer pegar um cafezinho? Quer pegar um cafezinho para ela, alguém pegar um cafezinho? Você pega, que ela está tão cansadinha ali, o café ajuda. Então, assim, nem as consequências da legalização, a sociedade, especialmente as mulheres, tem que ter direito à informação, muita informação não está chegando para as mulheres, é omitida delas, porque o interesse deles é o quê? Estão trabalhando como advogados, advogados querem ganhar causa, não querem saber se é certo, se é errado, se é interessado em alguma coisa, não é? E quase toda imprensa é pró-legalização. Então, a gente tem a verdade distorcida, induzida a usar as pessoas a erro, nós usamos eufemismo, que são palavras diferentes, bonitas, que não são sinônimos adequados, porque o que é aborto? Vamos analisar, fazer uma análise detalhada do que é aborto. O que é aborto? Olha lá. Aborto é o assassinato, não é um assassinato? É assassinato. Covarde, porque os bebês são indefesos, é covarde, não tem como se defender, nem gritar, os bichinhos conseguem. E por métodos cruéis, não é método suave, não é cruel, é esquartejamento, é queima, eu não vou falar para vocês não ficarem traumatizados, de bebês que não podem se defender, por quem? Por aqueles que têm a obrigação de amá-los e ampará-los, os pais e familiares, ou pelo menos de entregá-los para a dação, no mínimo isso. ninguém fala assim, eu sou a favor da legalização do assassinato covarde por métodos cruéis de bebês que não podem se defender, por aqueles que têm o direito de defendê-los e amá-los. Inclusive também, por quem? Bem como o dever do especialista de preservar-lhes a vida e a saúde, conforme juraram, os médicos juraram na universidade de saúde, gerando morte e sofrimento aos bebês. e a possibilidade é para aquela jovem ali de graves sequelas orgânicas e psíquicas para as mulheres. Então vejam lá, porque depois do almoço deve ficar com sono mesmo, mas vamos lá, anima lá, força pessoal, vamos lá. Olha aqui, vamos agora fazer um parêntese aqui, importante, olha lá. É verdade que são mãezinhas não esclarecidas, vítimas de mentiras, de falácias e falta de informações, vítimas desse materialismo que está na sociedade hoje, do ateísmo, estão com medo, estão temerosas, perseguidas, incompreendidas, sem apoio do parceiro e sem amparo. Muitas vezes, sob coação, o cara está obrigando ela a fazer o aborto, ela não quer, cuja grande maioria não sabe que não são obrigadas a ficar com a criança. Eu não vejo nenhuma feminista dizer, olha, você não é obrigada a ficar com a criança, você pode doar na hora que nascer. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Só sabe dizer que é favor do legal do aborto, é legal do aborto, só fala do legal do aborto, cadê o interesse nas mulheres? Não fala. Que não é crime entregar os bebês para a adoção, a pessoa acha que é crime, não é? É melhor que a gente fique com um bebê, mas não é crime. Então, a adoção direta, é sigilosa, hoje em dia é sigiloso, é sem constrangimento, ninguém fica sabendo, a mulher informa lá, pronto. Só tem que contar para um pai responsável se a menina, se a mãe for menor de 18 anos, um único caso, mas tudo, e tem até apoio psicológico se ela quiser. Olha como a lei protege, para quem não mate, não precisa matar, tem gente querendo, desesperado por um bebê. está lá, então está no estatuto da criança e do adolescente e desconhece as graves consequências do aborto para a sua saúde física e mental. E o que é melhor? Uma gestação de alguns meses, passa assim, hoje em dia o tempo passa assim, não é? Doar a criança e proporcionar uma imensa alegria para um casal que não pode ter filhos ou uma depressão para o resto da vida que pode nos levar até o suicídio. O que é melhor? Uma gestação que vai proteger você contra o câncer de mama, inclusive, câncer de útero, de ovário, etc. Vários outros. Então a gente fala que, não, do direito é lindo, mas é terrível quando a gente vê no direito a gente querer enganar as pessoas. Aí como é que eles colocam lá nas petições? Ele não fala, não, ele é a favor do aborto. Ele está falando de, eu quero pedir a interrupção da gravidez. Interrupção antecipada da gravidez. Como é que é isso? Não, o que estou pedindo é a antecipação do parto nessa ação aqui. A antecipação terapêutica do parto. E o pior de todos é que as feministas quando vão defender o aborto, elas vão lá, não, a gente está lutando pelos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. Direito das mulheres, olha lá, aí a gente, não, é direito das mulheres. O que que estão falando de quê? De legalização da matança da matança por métodos cruéis de bebês indefesos. Ninguém fala assim, né? Falam que a profilaxia da gravidez, tem uma lei que até é um cavalo de troja, a gente tem que derrubar essa lei. E, infelizmente, o ministro supremo diz que já declarou, porque tem uma ação lá no supremo, o supremo está prestes a legalizar o aborto no Brasil. Felizmente, seguraram lá, não sei o que que houve direito. mas a grande maioria do ministro supremo é a favor da legalização e tem uma ação lá do EPF 442 que diz que que pede para dizer que beber até 12 semanas de gestação até 3 meses não é não é não é beber não, pode legalizar o aborto em qualquer caso. Então, aí ele já falou, não, olha, até esse período aí, até 12 semanas, é um humano não pessoa. Como é que é o bebê? É um humano não pessoa? Ah, é? Ah, quer dizer, ah, que nem eu lembro que nem os negros eram no passado, as mulheres eram no passado, os escravos, os deficientes físicos, mentais, era humano não pessoa, não era pessoa, não. Não tinha nem alma, a mulher não tinha alma, nem os negros, sabe? Não falam que a pílula do dia seguinte, chamada de abergência, é abortiva, ela muitas vezes é abortiva, pois ela não impede a fecundação. Que ocorre entre 4 a 8 horas depois do relacionamento. Mas impede só o que é a anidação, que é o que? Que é a fixação do ovo já fecundado, ele vai pela trompa de falópio, chega no útero, quando ele se prende lá, é a anidação, aí sim, aqui é a gravidez, aqui é a gravidez. Aí antes não era gravidez, não, não, aí ela impede a anidação, ela não impede a fecundação, tá? Porque a fecundação acontece 4 a 8 horas depois, tá? E é uma bomba de hormônios, tem 10 vezes mais hormônios do que o anticoncepcional comum, que já dá câncer, anticoncepcional, tanto câncer quanto cigarro, diz a Organização Mundial de Saúde, o anticoncepcional, e dá trombofilia, dá trombose, aumenta a trombose, minha mulher, por exemplo, não pode tomar, porque ela tem problema de trombofilia. má fé das estimativas, olha, esse aqui é o pior que eles fazem, muitas vezes soma o número de abortos espontâneos, não é aborto provocado, não é aborto clandestino, não é aborto espontâneo, que é muito comum, é muito grande, com o número de abortos provocados, aí fala um número altíssimo, e levam a gente a induzir a erro, milhões de pessoas, publicam lá nos jornais, bem grande assim, aí a gente escreve lá, mas tá errado por isso, por isso, por isso, aí no outro dia sai uma linha, uma errata, errata, não era milhões, não, era cinquenta e seis, número correto, é assim que eles fazem, mas é público, o que é que vale, vale o que tá lá, a manchete, aí a pessoa diz, não, Nazarene, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização, pessoal, isso é um sofisma, na filosofia, a gente chama de sofismo, o que é isso? É uma mentira, na verdade, você não tem como, é uma enganação, por quê assim? Porque a pessoa fala isso pra gente, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização do aborto, não, então você é a favor do aborto, por quê? Somos a favor da mulher, sempre que receber seus filhos, mês de uma gravidez não planejada, não, não sou a favor não, ou aceitamos o aborto, então se a gente aceitou o aborto, é a favor da legalização do aborto, nós estamos sendo a favor do aborto, porque se você é a favor da legalização, você está sendo a favor do aborto, se você é a favor da legalização, uma mulher vai poder abortar, não vai, então você está sendo a favor do aborto, não tá não? Então não digam mais isso não, tá? Se você falava antes, pense direitinho, analise o que você está falando. Então vamos ver agora alguns mitos, mitos e verdades sobre a questão do aborto. Mito primeiro lá, o mais divulgado, eles falam que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil, não é verdade, pessoal, olha lá, dados oficiais do DataSus, que é do Ministério da Saúde, que é super, não é checado isso aqui, muito sério esse relevantamento, informe que o número total de óbitos anuais por aborto provocado, ou seja, aborto considerado clandestino, mas não especificado, que ninguém sabe se é clandestino, se o que foi, a pessoa não explicou direito, etc. é de quantos? 56, eu não sei o número mais recente, vocês sabem, olha lá, é em torno disso, 56, em torno desse valor, e tem diminuído, porque era na faixa de 100, no ano 2000 era 100, então para diminuir a morte materna, não precisa legalizar o aborto, porque mesmo legalizado, sem legalizar dá para diminuir, como a gente está diminuindo, como o Chile diminuiu, a gente vai mostrar aqui, tem caído nos últimos anos, olha lá, se o número divulgado fosse verdadeiro, pessoal, todos nós teríamos alguém, que faleceu por aborto clandestino, em nossa família, eu conheci uma jovem, que já tinha feito 11 abortos, e ainda causava de saúde, eu conheci, pessoalmente, se fosse verdade, que morrem mulheres e mulheres, todos os anos, de aborto clandestino, todos nós, a gente tinha na nossa família, quem aqui tem algum familiar, conhece alguém, ou conhece alguém, que morreu de aborto clandestino, alguém levante a mão, ninguém, eu já fiz a palestra, mais de 300 vezes, essa palestra, até hoje, duas pessoas levantaram a mão, duas eram o que? Médicas, eu conheci, mas eu sou médico, trabalho na maternidade, sou obstetra, não é possível que você não conhecesse alguém também, uma dessas 56, você conheceu, mito 2, ocorrem milhões de abortos no Brasil, também, esse número é super estimado, é aumentado, o próprio Bernard Nathanson, foi um dos maiores abortistas do mundo, aquele que fez o filme, o Grito Silencioso, já viram? Ele, quando descobriu, ele fez mais de 50 mil abortos, na clínica dele, lá em Nova York, aí, quando fizer, descobrir o ultrassom, que começou a fazer, a fetologia, descobriu a fetologia, que ele viu, na hora que a cureta, ia esmagar o bebezinho, o bebezinho fugindo, o bebezinho nadando, fugindo, quando alcança o bebezinho, o bebezinho abre a boca, e dá um grito, um grito silencioso, aí, a partir daí, ele vai se tornar um grande defensor da vida, e vai confessar a mentira, que eles multiplicavam por 10, a estimação, porque não tem senso de aborto, ninguém pergunta, todo mundo, você não sai perguntando por um por um, se estima, não é? É mais ou menos assim, a gente acredita, então eles multiplicam por 10, para conseguir a legalização, como conseguiram os Estados Unidos, na década de 70, está no livro, América que Aborta, tá? E ele dá aqui, o depoimento dele, sabia que os números eram totalmente falsos, e se os outros pensassem, também saberiam, né? Mas se eram aceitos, por que corrigi-los? Porque a gente tinha que eliminar as leis contra o aborto, e tudo isso era, era válido para permitir, tá? E o filme, tem no YouTube, em inglês, português, espanhol, tem no meu canal, inclusive, o Grito Silencioso, e ele vai mostrar como é que é o Grito, o filme, tá? Mas não mostra cenas de sangue, como eu não vou mostrar nenhuma para vocês aqui hoje também, tá? Tá, e aí tem a Pesquisa Nacional do Aborto, uma das mais recentes, quem foi que fez a Pesquisa Nacional do Aborto? Foi a UNB, e quem mais? A NIS, financiada pela IPPF, ONG Abortil, a favor da legaisão do aborto. Aí eles fizeram uma estimativa, não fizeram o censo, não, estimaram quantos? 500 mil abortos. Uai, não era um milhão? Não era um milhão e meio? Cadê o outro um milhão? O que aconteceu? Não, a gente errou só por um milhão. Não, eles mesmos já diminuíram, né? Mas o número correto, que o pessoal que está fazendo a estimativa, os estudiosos do assunto, como a doutora Isabela Mantovani e outros, quanto é que eles calculam? 100 mil abortos por ano, não é um milhão, é 100 mil. é muito, é, não devia ter nenhum, mas não é um milhão e meio, como eles estão falando, não é? E a maioria não morre. Quantas morrem? 56, tá? 56 mulheres morrem por ano, por aborto clandestino. Aborto da questão de saúde pública, vocês sabem quantas, eu vou pular esse aqui. O aborto é solução, o aborto não desengravida a mulher, já aconteceu, vamos assumir a nossa, a gente não tem que ser responsável na vida, não? Então vamos assumir a nossa responsabilidade. aí aborto não faz mal, olha pessoal, tem várias pesquisas, mostrando que tem problemas orgânicos, psicólogos e psiquiatras, por que que não tem mais pesquisas sobre esse assunto? Porque a maioria das pessoas é a favor da legalização do aborto, os médicos estão ganhando dinheiro, fazendo aborto lá fora, por que que eles vão fazer pesquisa, para mostrar que faz mal para a saúde? e muitas vezes essas males demoram vários anos para aparecer, mas tem pesquisas, tem várias pesquisas, então orgânicos, mesmo se fizer na clínica, tudo bonitinho, tudo com a melhor higiene possível, olha lá, pode provocar hemorragia, perfuração do útero, infecção, infecção generalizada e a morte, inclusive lembram daquele filme, Blood Money, aborto legalizado? É isso o nome? Não é? Aborto legalizado. Blood Money, mas em português foi traduzido como aborto legalizado, lá mostra a indústria que tem sobre aborto, e mostra as mortes que tem, mas que são escondidas, nas clínicas lá, na Plena de Parenhout, aí o médico, a família, não bote aborto não, aí ele acha bom, não vou botar aborto não, vou morrer de outra coisa, mas lá escondendo as mortes, tráfico de órgãos, vendendo órgãos de bebezinhos, muito, não é pouco não, foi filmado, já foi, tem denúncia, tem processo, inclusive a respeito disso, tá? E aí, pesquisa sugere que aumenta os índices de câncer de mama, de útero, de ovário, gravidez ectópica, aumenta os abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de asma, complicações tardias, frigidez, perder o desejo sexual, o prazer sexual, e a esterilidade de não poder ter filhos, além da morte, como a gente falou aqui. Engravidar e amamentar, reduz muito o risco de câncer de mama, que quando está chegando no finalzinho da gravidez, que o seio da mulher se prepara para amamentar, as células se modificam, e aí, aquela maior proteção contra o câncer de mama que existe, olha que maravilha, pode provocar síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, que é poderosíssimo, não é? Ansiedade generalizada, neurose de véia, síndrome do pânico, depressão, aumenta a dependência química, o alcoolismo e o suicídio. É bom? Será que é bom fazer um aborto, ter uma depressão e levar um suicídio? Ou é melhor ter uma gestação? Não é? E ser responsável, e não é por nada por acaso. Transtorno de ansiedade, essa pesquisa da Coleman, é uma meta-análise, um estudo muito sério, olha lá os percentuais como aumenta o suicídio, maconha, álcool, depressão, ansiedade. A mulher tem o direito de escolha, pessoal, eu sou a favor do direito de escolha, a mulher tem todo o direito, ela pode namorar ou não. Pode usar preservativo ou não, anticoncepcional, não sei quantos tipos diferentes, ou não. Mas se engravidar, aí ela não pode matar o bebê. Eu tenho todo o direito de escolher, ela não precisa ter filho, não precisa ter filho, mas se engravidou, tem que ter o bebê. Agora eu mostro o quê? Que quase 80% dos casos, a mulher é influenciada, obrigada a fazer o aborto pelo parceiro, pelos pais, pela família, ou seja, ela não é livre para decidir. Depois que nasce, a família passa a adorá-la, especialmente a mãe adora a criança, não é? Na verdade, ela pode escolher engravidar ou não, não é? E onde está esse pai? Ele tem direito ao filho? Por que não responsabilizar, inclusive, se criminalmente for o caso, não é? Pagar a pensão, não é? Se legalizar, o que é que vai acontecer? Os homens vão oprimir mais ainda as mulheres, obrigando a se aportar. O que é que eles vão dizer? Não, está legalizado, vai lá no SUS, é de graça, vai lá, aborte, eu quero que você aborte, vai oprimir mais a mulher, a mulher, não, não quero abortar, não, você vai abortar, eu sou o pai. Ele começa a dizer, não sei se eu sou o pai mesmo, começa as mentiras absurdas que os homens falam, uma vergonha os homens de hoje, não é? Vergonha da nossa classe, Mito 7, devemos pagar com nossos impostos para legalizar o aborto pelo SUS. Pessoal, está morrendo criança, ou está ficando criança com paralisia cerebral, por quê? Porque a mãe precisa, a criança precisa nascer e não tem como nascer. Aí demora demais a criança fica com paralisia cerebral. Aí não, vamos tirar os leitos dessas crianças para fazer aborto, para matar e para a mulher sofrer, para todo mundo sofrer por causa disso depois. Viram um dia desse que um bebezinho foi colocado dentro da lata de lixo lá do hospital? Sem querer? A enfermeira era um... Por quê? Porque era uma sala que era para ter seis macas, tinha 15. E aí naquela confusão o bebê acabou caindo lá dentro do seixo de lixo. Por quê? Porque não tem, não tem leito de hospital, não é? Aí a gente vai obrigar o SUS, ou seja, vai piorar o sistema de saúde ou então vamos ter o imposto do aborto, vamos ter que pagar o imposto do aborto, todo mundo vai ter que pagar o nosso dinheiro. Ou então piorar a saúde, a gente vai escolher, não é? O aborto diminuiu as mortes maternas. Pessoal, não é verdade. Olha lá, a legalização do aborto aliás, não é? O que mais tem dado na redução de óbitos maternos é melhorar a assistência no pré-natal, parto e puerpério. Isso aqui é que diminui a mortalidade materna. na Índia, a Índia legalizou o aborto, mais de 40 anos já. Sabe qual é a taxa de mortalidade materna da Índia? 200 a cada 100 mil nascidos vivos. Muito maior do que a do Brasil, que não é legalizar. Então não é legalizar que faz a diferença. O que é que, não, o que é que salva as mulheres? O que é que salva as mulheres? Não é? Olha lá, a Polônia em 93, ela proibiu o aborto, ela era comunista, deixou de ser comunista, proibiu e diminuiu a mortalidade materna de 11 para 2. É só 2 lá na Índia. Quanto? 200. É um pouquinho menos hoje em dia na Índia, mas é em torno disso. E o Chile, agora o Chile aqui, que é mais restritivo que o Brasil, proibiu em 89, tem uma das mais taxas aqui da América Latina, do mundo, mas 22 por 100 mil, menor do que a do Brasil. Olha que coisa. Por quê? Por quê? O que é que eles fizeram diferente? Investiu no que realmente diminuiu a morte materna, melhorar a assistência à saúde no pré-natal, na gestação, no parto e no puerpério. E o que é que mais mata as mulheres? Pressão alta, hipertensão, que leva à pré-eclâmpsia, que pode gerar a reclâmpsia, não é? Inclusive, até minha esposa tem pressão alta. Mito 9. Legalizou o aborto, diminuiu a prática. Quando legaliza, aumenta assustadoramente. Quando não aumentou tanto, é por quê? Porque a estimativa, porque não tem senso, eles têm a estimativa, era mentirosa, era dez vezes mais, quando legalizou, não é? Ah, diminuiu, não é que diminuiu, é que a estimativa é que era falsa. Vamos ver aqui, normalmente só faz aumentar. Está aqui o filme Blood Money, mostra que o número absoluto de mortes pode ficar semelhante ao anterior. Então, como legaliza, aumenta tanto o número de abortos, que o número de mortes, mesmo com higiene, com tudo, acaba ficando igual ao lugar, que não tem higiene, que é clandestino. Porque menos, porque quando legaliza, aumenta. Aí a pessoa, não, é quando legaliza, as pessoas têm mais consciência, ela não aborta. Oxê, quer dizer que quando é proibido, eu não vou abortar. Agora que está liberado, eu não vou mais, eu não vou mais abortar? Eu só gosto quando é proibido? Não, nesse caso, não é pessoal, é um atentado contra a nossa inteligência, pelo amor de Deus. Olha aqui, o número de abortos, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. O número era 193, hoje é 1 milhão e 200 mil, nos Estados Unidos. Na Espanha, não é? E é muito mais do que no Brasil, não é? No Brasil é em torno de 100 mil. Olha lá, então, o que é a Espanha é pequenininho, olha os Estados Unidos, que é mais ou menos, um pouquinho maior que o... 1 milhão e 200, muito mais do que o Brasil. A Espanha, olha aqui, aumentou 488%. A África do Sul. Não, na Zé, faz tempo que legalizou. Caso receba, o que é o Uruguai, que é aqui do lado? América Latina. No Uruguai, o que é que eles diziam? Que tinha 33 mil abortos por ano, um absurdo. Os especialistas diziam que era em torno de 4 a 5 mil, mas eles falavam que era 33 mil. Quando legalizou, primeiro ano em 2012, quantos começaram a matar por mês? 200 por mês. Olha, 200 por mês dá quanto? 2 mil e 400 por ano. Quer dizer, já aumentou, porque legalizou, foi para 2 mil e 400. Uai, não era 33 mil? Cadê os outros 31? Não. Era mentira. Era mentira mesmo, está comprovado. Agora, depois que legalizou, aumentou para 300 por mês, 400, ou seja, terminou o ano com, entende, 4 mil e 800, 4 mil e 400, aliás, em 2012, e 2013, olha, em 2013 já foi para 7 mil, 2014, 8 mil, 2015, 9 mil, 2019 mil, ou seja, mais que dobrou. Na verdade, é mais do que, quadruplicou, porque o valor era 2 mil e 400, o primeiro mês lá. E agora está lá. Está aqui do lado, fez agora. O que é que você vai dizer que foi? Não, está aqui agora, poucos anos atrás. E continua tendo clínica a Irlanda e a China lá, porque é mais barata. Os países que legalizaram o aborto praticaram de duas às 23 vezes o número de aborto que se realiza no Brasil. Então, Rússia, Geórgia, muitos outros aí, está aí, Rússia, Geórgia, Cuba, China, muito mais do que o Brasil, 23, 20 vezes mais do que o Brasil, 10 vezes mais do que o Brasil, assim por diante. Agora, Nazareno, depois que legaliza o número de abortos cai, olha, por causa da legalização, não, porque quando legaliza, aumenta. Agora, claro que depois que eles legalizaram, o que eles vão fazer? Vão tentar diminuir. O que eles vão fazer? Eles vão dar pelo dia seguinte, baratinha, vão dar preservativo para a população toda, vão dar todo o acesso para evitar a gravidez. A educação sexual nas escolas intensas, etc., esclarecer a população. Isso ajuda, isso tem que fazer. Agora, diminuiu por causa disso, não diminuiu porque legalizou. Quando legalizou, explodiu o aumento, tá? Tá certo? O que caiu o número de nascimentos. Então, é menos gente para nascer. Então, se legalizar no Brasil, uma pesquisadora fez a estimativa, vai ter que ter várias reformas da Previdência. Não é só essa não, por quê? Porque vai faltar gente nova trabalhando para sustentar os velhotes. Os velhotes de maneira brincalhona, assim, né? Porque tem que ter gente jovem trabalhando para poder sustentar os aposentados, não é? Ninguém quer mais ter filho. Só depois de muitos anos, né? Que eles diminuem, porque educação sexual, pelo dia seguinte, não entram pelo dia seguinte, se colocar pelo dia seguinte, então, aí vai para milhões e milhões e milhões de abortos, porque é aborto, pelo dia seguinte é aborto. Só que não entra, entra na estatística deles? Entra não, mas é aborto. Então, tem muito mais condições do que os países pobres, né? lá na África, a pessoa não tem dinheiro nem para tomar água potável, nem comida, vai ter dinheiro para ter preservativo? Para ter pelo dia seguinte? Não tem. Por isso é que não consegue diminuir lá, não é? Não tem educação. Então, o apelo do dia seguinte é abortiva, nós já falamos aqui. Proibir o aborto não impede sua prática. Ah, não, proibir não resolveu, continua tendo aborto, então, não adianta proibir. É, proibir o estupro e a corrupção, também não acabou com corrupção, nem o estupro, não é? Vamos legalizar o estupro? Vamos legalizar? Vamos legalizar a corrupção? É isso que é... Entendeu? Olha que negócio sem sentido, não é? Então, o problema do Brasil é impunidade, não é? A lei não é para encher as cadeias, é para inibir, inibir sim, a prática penal. Mas, você é a favor da mulher ser presa? Eu sou a favor da mulher ser presa, se ela abortar. Por quê? Porque não é presa. Porque a pena é muito baixa, responde liberdade, não existe ninguém preso por aborto no Brasil, só se tiver outros crimes, não tem. Se tivesse uma, a imprensa ia toda lá, olha, mudou agora a lei, mudou, agora vai ser preso mesmo. Muita gente ia parar de abortar, com medo de ser preso. Se tivesse, agora a coisa é séria, ia diminuir, não é? Então, tinha que fechar essas clínicas, clandestinas também várias, o problema é que não tem, o problema no Brasil é impunidade, por isso que tem corrupção, por isso que tem tudo, é impunidade no Brasil. Ah, Nazaré, mais parlamentares homens decidem pelas mulheres, esse aqui eu vou correr, por causa do horário, tá? Precisamos diminuir a taxa de natalidade, já vimos que não, em 2050 vai estar todo mundo idoso, 30% da população idosa. É melhor abortar os anencefalos ou deficientes, pessoal, a mulher já ficou traumatizada, frustrada, porque descobriu que o filhinho tem anencefalia, mas vai matar, como fez Hitler, a eugenia, matar os deficientes físicos. A anencefalia é uma deficiência física e mental grave. Muitas vezes nem nasce, chega a nascer, vive poucas horas. Casos raros, como a Marcela de Jesus Galante, viveu dois anos, a Marcela, Manuela de Duarte também, mas é muito raro. Se vai morrer, para que matar? A mulher precisa viver o luto, ela precisa viver o luto, e não, o bebê, você nem vê o corpo do bebê quando aborta. O corpo lá esquartejado, a mulher não vê, porque se vê, não quer ver o que ela fez. Tão grave que é o aborto, tão repugnante que é. É necessário abortar para salvar a vida mãe, então isso é muito raro, hoje em dia, então, hoje em dia, a gente pode antecipar o parto, o bebezinho ficar na UTI neonatal, etc. A legislação precisa ser alterada. Não, a Janaina Pascoal, deputada federal hoje, na DPF 442, ela falou que a legislação penal brasileira é adequada, ponderada e proporcional, e já prevê que nos casos de menores de 14 anos, que inclusive tem presunção de estupro, então, menor de 14 anos, ela é considerada como se fosse violentada, ela tem o direito, inclusive, pela lei brasileira, abortar, apesar que não recomendaria também. Então, não há mulheres presas, no Brasil, ela confirma, Janaina Pascoal confirma o que eu estou falando aqui, e outra coisa, ah, meu corpo, minhas regras, é só que o DNA do bebê é diferente, é outro corpo que está lá, são dois corpos, inclusive, o bebê tem que enganar o sistema da mãe, porque ele é um corpo estranho, senão o corpo da mulher expulsa ele, olha que interessante, não é? Está aqui também, tem a informação do livro, mito 18, o aborto no caso de estupro, então, o trauma do aborto, não é? Pode ser mais grave até para algumas pessoas do que o da violência sexual, e aqui a mulher, na violência sexual, ela é vítima, e no aborto, ela foi quem mandou matar o bebezinho, não é? Então, ela pode gestar a criança, fazer uma grande caridade para um casal, para o bebê, e para ela, para a sua saúde, e ficar com a consciência, e com a saúde em paz, não é? Está lá, aqui está tudo a criança e o adolescente, está aqui o artigo 13, que eu falei, as gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para a audação, serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, às chias da infância e da juventude, é sigilosa, não consulta a família, então, não é crime do afilho, é também caridade, porque não divulgam isso, ninguém divulga isso, não é? Engravidar está sendo recomendado para evitar câncer de mama, não é? É o câncer mais ocomete o sexo feminino, e tem uma feminista, que ela diz que quando legalizou o aborto, na década de 70 nos Estados Unidos, dez anos depois, os níveis de câncer de mama explodiram, ela volta a curva do aumento de aborto e do aumento de câncer de mama, a curva é igualzinha, porque dez anos depois é que o câncer normalmente começa a se manifestar, o aumento de câncer de mama por causa do aumento do aborto na América. Está aqui essa, a Puma, Cormanguile, que ela fala aqui, está aqui o nome dela, ela é feminista, inclusive, então na Europa temos vários estudos também, na Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda Norte, a Pública da Irlanda, Suécia, Tcheca, Finlândia, Dinamarca, e tem essa aqui, essa pesquisa da China, que eu acho um pouquinho exagerada, mas vejam que número que eles chegaram, quanto mais abortos você faz, mais chances você tem câncer de mama, se fez um aborto aumenta 44%, dois abortos 76%, três abortos 89%, ou seja, quase certeza que você vai ter câncer de mama, então cuidado, não é? Deve pesquisar mais sobre esse assunto, esses números sim, mas vamos ficar atentos. Ah, Nazareno, mas adolescentes, pobres e negros, é que morrem por aborto. Olha, fizeram um estudo da UNB e da UERJ, e descobriu quem é a mulher realmente que aborta, quem é a mulher que aborta, a grande maioria das mulheres que abortam, tem entre 20 e 29 anos, então não é jovem, não é adolescente, trabalha, tem renda, tem um parceiro, é casada, estável, e pelo menos um filho, ou seja, quem aborta no Brasil, não são as negras, os jovens não, são as mulheres casadas, o anticonceptional falhou, e ela aborta, olha que coisa, dizem que os fetos não sentem dor, pessoal, a gente tem certeza que eles não sentem dor? Tem muita gente que não sente dor, paciente em coma, que usa morfina, etc, eles não sentem dor, a gente pode matar por causa disso? Não, claro que não, não é? E no direito penal, tem um princípio máximo, que é qual? Se há dúvidas, indúbio pro réu, se a gente tem dúvida, de quando é, que o bebezinho começa a ter dor, se é com 5 semanas, se é com 20 semanas, tem vários estudos, contraditórios, seria o bebê pior, do que o mais perverso, criminoso, ele não tem o direito, ao indúbio pro réu? A gente vai, machucando, dos nossos bebezinhos, ah não, mas homens brancos ricos, querem proibir, as mulheres negras e pobres, são a favor da legalização, o mais recente levantamento, do Ibope, agora de fevereiro de 2018, mostra que a oposição, a legalização é igual, entre homens e mulheres, e mais gente, que é contra a legalização, é quem? É a população de menor renda, e de cor preta e parda, ou seja, quem é mais a favor, contra a legalização do aborto, são os pobres e os negros, quem é mais a favor da legalização, os ricos e os brancos, então esse povo está falando em nome de quem? Dizem que estão falando em nome das negras, das adolescentes, está aqui, 80% da população brasileira é contra, apenas 15% são a favor, 5% não sabe direito, não respondeu, não é direito, então, consequência da legalização, vai aumentar muito o número de abortos, vai aumentar o número de sequelas e sofrimentos, então não é só o custo da cirurgia ou do aborto, é também o custo das sequelas, que vão ser tratadas depois, depressão, câncer, etc, etc, se a mulher faz o aborto com as pílulas, essas pílulas abortivas, que são vendidas até no mercado negro, eu já vi vídeos de médicos falando que o sangramento da mulher pode ficar até por 30 dias, sangrando, dores imensas, a mulher chorando com muita dor, com sangue, com tudo, porque ela acha até que usando a pílula vai ser mais fácil de resolver, mas não é, é um problema grave, porque não é feio, aquela pílula não é feita para aquilo, é para combater úlcera, aí um dos efeitos colaterais é que provoca contrações no útero, e expulsa o bebezinho, e o bebezinho sai muitas vezes vivo, ao aumentar AIDS, sífilis, gonorréia, etc, sem fecha para mim, sensação de que ser legal é moral, vai ter maior gasto público, com tratamento também, a indústria do aborto vai ter aqui no Brasil, comércio de órgãos, e as pessoas ricas, vocês acham que elas vão fazer cirurgia no SUS? Não, claro, vão continuar buscando as melhores clínicas, inclusive fora do Brasil, não vão ter o mesmo tratamento dos pobres, não, não vai, e vamos desluminar a taxa da natalidade, a vantagem é que a gente vai ter mais facilidade de escolha, entre aspas, a mulher não é livre para decidir, vamos diminuir os abortos clandestinos, isso diminui mesmo, mais renda para os médicos, enfermeiros e clínicas, e podemos matar nossos filhos com mais segurança, essas são as vantagens que tem, quais são as soluções, você falou tanto problema, tem solução? tem, olha lá, primeira, aqui, algumas do que o movimento Brasil sem aborto defende, aprovar o Estatuto do Nascituro, que é o PL 478-2007, o deputado Luiz Barsuma, que foi expulso do PT, por ser contra a legalização do aborto, e o do Miguel Martini também, não é, ele foi penalizado também, mas não foi expulso, e eu até falei, Luiz Barsuma, o nome do Estatuto está errado, não é Estatuto do Nascituro, é Estatuto da Mulher Gestante Carente, se tivesse esse nome, talvez já tivesse sido aprovado, mas como o nome é Estatuto do Nascituro, aí o pessoal não aprova, auxiliando financeiramente, apoiando as mães carentes, a redação foi aperfeiçoada, pelo deputado Celanjo Gomes, então está muito melhor hoje em dia, então, vamos aprovar esse Estatuto do Nascituro, vamos cobrar dos nossos parlamentares, não é? E aí, sabe o que os abortistas fizeram? Ah, você é a favor desse projeto, esse projeto é a bolsa estupro, por quê? Porque se a mulher for violentada sexualmente, o projeto também prevê que dê uma bolsa para ela se manter, enquanto não cobra do estuprador, que dá para fazer o DNA, dá para descobrir depois quem é o cara, não é? Aí, porque a gente disse que ia apoiar a mulher carente, estuprada, aí ficaram com, ah, você é a favor da bolsa estupro? Aí a pessoa acha errado, não, vou a favor do bolsa estupro, só não, né? Os caras são ardilosos mesmo, não é, rapaz? Ampliar a assistência médica no pré-natal, parto e puerpério, como fizeram os países envolvidos, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, vamos ajudar as mães, as gestantes carentes, vamos apoiar a vida, divulgar a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege e estimula a adoção direta e agilizá-la, ampliar a rede cegonha também, que tem demonstrado excelentes resultados, responsabilizar o parceiro, bem como os violentadores, que além da punição, devem contribuir com a manutenção financeira da criança, conscientizar a população sobre os médicos com transeptos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, e divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas negativas, que o aborto pode trazer para as mulheres, a gente está defendendo, não é só os bebezinhos, nós estamos defendendo as mulheres também, aprovar uma PEC que garanta expressamente o direito à vida, desde a concepção, a PEC da vida, que não altera o Código Penal, disse o próprio ministro do Supremo, Ayrus Brito, porque está lá no Código Penal, não tem problema não, a Constituição já diz isso, que a vida é desde a concepção, não precisava dizer, mas para o Supremo não rasgar a Constituição, como talvez vá fazer, vamos dizer para ele que é desde a concepção, para o Supremo não dizer que 12 semanas, pode. Então está lá, tem essas duas PEC, um 64 de 2012, do João Campos, 29 de 2015, do Senado Magno Malta, e outras de que o Eduardo Girão, desarquivou uma delas, não foi, o Eduardo Girão, parabéns ao senador Luiz Eduardo Girão, por desarquivar a PEC da vida. E o mais importante, combatermos as mentiras, as falácias, por quê? Porque a mentira repetida mil vezes, acaba passando por verdade, dizendo que morrem milhares de mulheres, por aborto clandestino no Brasil, quando isso não é verdade, é uma maior mentira que existe no Brasil. Quantas morrem por aborto clandestino, e não especificado? 56. Vocês já tem um número aí, agora para combater, tem todas as fontes aqui, esse material está no meu site, nazarenafeitosa.com.br, vocês podem baixar todos os meus slides, as minhas palestras estão no meu site, vocês têm o link lá. E olha o que diz Mahatma Gandhi, me parece claro, como a luz do dia, que o aborto é um crime. Madre Teresa Calcutá, que também dizia, não é, que a maior destruição da paz é o aborto, olha lá, Chico Xavier falou sobre o ciclo de guerras, olha aqui, Madre Teresa também fala, o aborto é o assassinato no vento, uma criança é o presente de Deus, se não a quiser, dê-a para mim. A maior destruição da paz é o aborto, pois se uma mãe pode matar a sua própria criança, o que impede de eu matar a você, de você me matar, não há nada que impeça. é uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. É o máximo do egoísmo, que a gente está sendo levado por isso. Martin Luther King Jr., o grande defensor dos direitos civis, O negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a ficar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortada é como um escravo no vento de sua mãe, onde sua mãe decide o seu destino. A mãe decide o seu destino. Aí eu tenho palestras muito mais leves, essa palestra de hoje é dura, eu não gosto nem muito de fazer, mas eu preciso, a gente precisa esclarecer as pessoas, o espiritismo é esclarecimento também. tem uma palestra sobre planejamento familiar ou limitações justificadas no número de filhos. Ela se chama Força Sublime do Amor, está lá no YouTube, vocês podem procurar, é um tema importante, pouco estudado no meio espírita também. E fala sobre as enormes recompensas e alegrias materiais espirituais de ser mãe e ser pai, na palestra Um Anjo Chamado Mãe, também está lá no YouTube, é uma palestra linda, tem vários vídeos com crianças, é uma coisa maravilhosa, muito legal, é uma abordagem bem diferente, a gente não fala propriamente sobre aborto, fala sobre a alegria de ser mãe, não é? E qual o livro mais completo e mais recente para estudar sobre a legalização do aborto? Para a gente estudar e ser doutor e defender a vida, desde a concepção até a morte natural. Precisamos falar sobre o aborto, mitos e verdades, o organizador Marlon de Rosa, são vários autores, olha lá, 640 páginas da editora Estudos Nacionais, esse livro inclusive está à disposição em várias livrarias pela internet, e também na Comunhão Espírita de Brasília se encontra esta obra. 10 minutinhos para encerrar? Ah, tá. Olha, Bracinha. Ah, muito obrigado, não sabia que tinha a lembrancinha não. Então pronto, vocês podem encontrar esse assunto. E o que eu faço também, convido aqueles que puderem ajudar, nem que seja divulgando, mas se puder ajudar financeiramente também, o movimento da cidadania pela vida, Brasil sem aborto, através da Dira, que é a associação que mantém o movimento, o site é brasilsenaborto.org, não tem o BR, é brasilsenaborto.org, tá joia? Nós estamos faltando só 15 minutinhos, e a gente aguarda as perguntas dos senhores. Perguntas? Nessa parte aí, também de prevenção, a mãe muitas vezes, ela fala com falta de apoio, acompanheiro, da família, dos pais, dos patrões, e isso é independente de classe social. Então, existem as instituições que amaram a gestão. No nosso caso mesmo, a gente tem a opção, ela é o Largaria de Nazaré, ele tem 28 anos, e já recebemos mais de mil mulheres, e algumas vínculos mesmo, do processo de estupro, e às vezes ela não aborta, fica com o filho, e quando realmente, como você disse, elas não desejam, a gente encaminha a pessoa que trabalha com a informação, que dá a destinação, a identidade da população. Então, o apoio, e essa divulgação, que existem instituições, que ampara a mulher, quando ela é gravida, principalmente a adolescente, que é... Perfeito, inclusive, muitas instituições religiosas, não é? Tem também, há santos inocentes aqui, dos nossos irmãos católicos, faz um trabalho maravilhoso, inclusive, lá em Santos, tinha até prostitutas, que abortavam, quando foram lá acolhidas, etc. Quando a mulher se torna mãe, muda a cabeça da mulher, não é? Porque a vida, ela é feita para aquilo mesmo, é uma coisa maravilhosa, a vida. É o instinto maternal, etc. Elas, muitas vezes, deixaram a prostituição. Aqui nós temos o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, uma casa espírita, não é? Fundada lá pelo Jaime Lopes, que foi presidente do Brasil sem aborto, para a defesa da vida, desde a concepção, uma casa focada nisso, as reuniões mediúnicas, são focadas nisso, não é? O trabalho, tem o... o projeto lá, me fugiu o nomezinho agora, não é? De apoio às gestantes carentes também, com enxoval, com tudo, com cesta básica. Então, vamos ajudar, vamos ajudar essas instituições que fazem isso, para que elas tenham cesta básica, tenham de recurso, dinheiro para comprar, para ajudar essas mães, porque isso faz uma diferença muito grande quando a mulher se sente amparada, não é? E a Santos Inocentes até abrir, as mulheres vão morar lá, porque, às vezes, foram expulsas de casa, ou porque estão sendo perseguidas pelo parceiro, ou não tem onde ficar. Mais alguma pergunta? Podem perguntar à vontade. Aproveita que o Alan está aqui. Aproveita. 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 porque ela está vendo a outra lá, que está no amigo. Na mesma situação. Vendo a pessoa na mesma situação, e ela começa a ter um contato com a criança, e desperta, né, essa parte do amor. Agora, eu penso assim, que essa divulgação, ela deveria também, como vem sendo feito, nas escolas, em outros locais, em inúmeros outros locais, em inúmeros outros locais, porque a divulgação aí, que favorece, né, essa coisa da mulher que é livre, independente, ela é muito forte, né? Sempre. Então, é isso mesmo. Eu tenho pessoas para fazer palestras, para os jovens, esclarecer, para as mulheres, esses trabalhos que são feitos também, de esclarecimento, nas próprias instituições religiosas, eu sei que a Federação Brasileira tem, a Comunhão Espírita de Brasília também tem, muitas tem, a maioria das casas tem, só que não é muito divulgado, e precisa de mais voluntários, mais trabalhadores, tá? Muito bom você ter falado isso, e fazer esclarecer também, nos colégios, nas escolas, propor, muitas escolas são abertas a isso, não é? Vamos fazer. O que acontece em maio? O que você falou aqui, o médico se faz, né? O médico se faz. Mas eu acredito que a maioria são feitas por pessoas semelhantes à profissão de médico. É, primeiros, ou pessoas que se passam por médico, tem descoberto um caso semelhante. É, mas normalmente não são, porque médicos, normalmente, têm bons empregos, normalmente são, técnicos de enfermagem, ou uma coisa, ou pessoa com... Não é nem da área médica. É um cara que, aprender de qualquer maneira, cuidado com os riscos, porque pode provocar a morte mesmo. Então, não é bom, o ideal é que não tivesse nenhuma morte, vamos lutar para a gente reduzir esse número para dois, como tem lá na Polônia, claro que a Polônia é muito menor que o Brasil, mas... O senhor sabe que... Sou da área médica, que é a polícia, todos que abortaram, realmente, 98% que não vai, tem que hospitalar um pouquinho. Tem que fazer a curatagem? É, a curatagem nos paga. E aí, isso é um caso em que a pessoa vê, pessoas novas, até resistem, mas pessoas mais idosas causam outras doenças, talvez a doença nem saia com isso. É, então, a pessoa não quer, fica com medo de descobrir, não quer ir para o hospital, mas a maioria vai fazer curatagem. Assim, boa parte, não digo todas, mas se o aborto é mal feito, por isso que o médico tem que, inclusive, contar, tem dois braços, duas pernas, ver se tirou tudo para não ver se não ficou nada, porque se ficou alguma coisa, vai provocar uma infecção muito grave na mulher. Pode provocar, inclusive, a morte. Fora a perfuração do útero, dos intestinos, essas coisas todas. Recentemente, lá foi lançado pelo Brasil Sambuco, um livro justamente para, assim, para combater essa posição do STF, né? De, 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 né? Sim. Então, o poder sobre a vida, o poder sobre a vida. Eu comprei. Do Dr. José Milano. Então, isso é interessante, eu vou falar muito a pena, para a gente entender, como é que é isso. Então, o livro, o poder sobre a vida, do Dr. José, José Miranda, o nome dele, se a gente fala só Miranda, José Miranda, está à disposição também, bem recente, falando sobre esse ativismo judicial também, porque o Supremo está usurpando a função que é do Legislativo. O Legislativo tem discutido essa questão de aborto o tempo todo, por que que agora tem que ter um ADPF para o Supremo legislar positivamente? Ele não pode. Ele só pode dizer, não, essa lei é incondicional, mas ele não pode legislar positivamente, sobretudo quando o Congresso está trabalhando esse assunto, discutindo há muito tempo. Várias e várias vezes, vários e vários projetos já tiveram lá, tem outros em andamento, tem vários em andamento. Tem outra ação também no Supremo, que é para legalizar o aborto, se a mãe teve Zika, se a mãe teve Zika, pode abortar. Que é um absurdo também, porque só 1% das mulheres que tiveram Zika, a criança vai ter microcefalia. E ainda que tenha. E mesmo que tivesse. E mesmo que tivesse, não haveria um problema. E as crianças podem e merecem a Fraternidade Sem Fronteiras, faz esse trabalho belíssimo de amparo também lá em Campina Grande, inclusive com a médica que descobriu a ligação do Zika com a microcefalia, no Brasil, no planeta. É uma doutora. Ela tem lá a instituição e a Fraternidade Sem Fronteiras faz, dá esse apoio. Vale a pena ajudar e colaborar também e conhecer. Pela visão espírita, quando a mulher é praticamente obrigada pela família, ou pelo seu parceiro, a fazer o aborto, a culpa é de quem? Eu já li sobre esse assunto, e os espíritos falam que todos ali são responsabilizados, mas acaba sempre as piores consequências para a mulher. Então, claro que tudo isso é levado em consideração, como atenuante. É diferente da própria mulher ter a iniciativa, mas eles falam que ainda assim está na sua mão, a pessoa mais importante é a mulher. Então, vamos apoiar as mulheres, vamos falar com os jovens, olha, não abandone as suas namoradas, as suas parceiras. Quantos jovens ficam com as meninas, têm um relacionamento íntimo, e aí depois abandonam as moças, não? É uma coisa lamentável isso hoje. Sobre o aborto espontâneo, lá no livro dos espíritos, a informação que a gente tinha era o quê? É que a mulher pode ter o aborto espontâneo quando o espírito desiste de reencarnar, porque o reencarnar é uma coisa maravilhosa, mas ele pode ficar com tanto medo da prova, de repente ele tem uma programação, uma prova difícil, ele fica com medo de falhar e retrocede. Mas depois ele vai voltar. Outras vezes é por uma imperfeição da matéria, ou seja, o próprio corpo não conseguiu produzir direitinho as células, direitinho, e o corpo expulsa o bebezinho que está sendo formado ainda, em vários estágios. É muito comum o aborto espontâneo. Só que em André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ele vai trazer uma informação a mais. Ele vai dizer que às vezes a mulher, ou até o marido, mas sobretudo a mulher, processos inconscientes, ou seja, sem que ela até nem perceba, podem estar levando ao aborto do bebezinho. Então ela às vezes, sem querer, pode estar provocando o aborto espontâneo. Então o aborto não é totalmente espontâneo, em alguns casos. Em alguns casos, ele não é totalmente espontâneo, segundo essa informação do livro Missionários da Luz. Porque a gente sabe também que às vezes são inimigos de vidas passadas, o que é muito bom poder receber inimigos. Eu não quero receber mentor, santinho, não, eu quero receber os meus problemas, a pressa, tipo, pagar o que deve, eu quero liquidar tudo. Se eu pudesse, eu teria muitos filhos, o Divaldo, se ele fosse ter filhos, eu queria ter 12 filhos. Raul Teixeira também queria ter uma família muito grande. E o que é que eles fazem? Apoiam as crianças, adotam e apoiam as crianças. Então, eles não são bobos, não, eles vão logo no que é mais importante, que é ajudar logo quem pequenininho ainda tem jeito de consertar, não é? Está certo? Então, a gente lembrar, pessoal, da gente dar gratidão nossa pelos nossos pais, nossa mãezinha, porque muitas vezes a gente não estava bem no mundo espiritual, não é? Vamos encerrar? Para encerrar, eu gostaria de colocar uma prece, eu fui participar de um sim de debate, eu não li esse livro, tá, pessoal? Não posso nem dar um parecer melhor sobre ele, se é bom ou se não é, mas no filme Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, tem essa prece, no filme também tem, muito bonita, da doutora Kelly. Vamos lá fazer essa prece para a gente encerrar? Então, vamos lá. Podem ficar com os olhos abertos, acompanhando aqui a leitura. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, irmão querido, amparai aqueles que desencarnam, mas ajudai muito mais aqueles que retornam ao corpo físico para reiniciar a caminhada. Ajudai, Senhor, todos nós, principalmente as mulheres, que sozinhas precisam cuidar dos seus filhos. Daí a todas, Senhor, a certeza da vossa ajuda, fazendo-as perceber o quanto são importantes para Deus na sua missão silenciosa de mães. amparai aquelas que muitas vezes precisam de forças para não sucumbir diante do abandono a que são relegadas. Que todas as mulheres compreendam o quanto são protegidas por Deus e que nenhuma delas ouça, jamais, o lamento de um espírito lhe implorando, mamãe, deixe-me viver. E o Luiz Sérgio, em outro momento, vai fazer a prece para a sua mãezinha, bendito és, meu pai, por me teres ofertado a mãe, mulher que me deixou desabrochar em seu ventre o meu espírito e me amparou em criança. Foi o guia dos meus dias, o anjo das minhas noites, a mãe das horas difíceis, a amiga dos momentos alegres, conciliadora nas minhas contendas, baluarte do meu caráter. Mãe, pronuncio o teu nome bem baixinho para os outros, mas por meu coração, uma sinfonia de amor. És também bendita, toda minha, só tu, mãe, me conheces como sou e me amas, mesmo assim. Flor do meu caminho, alicerce do meu lar, brisa da minha vida, mãe querida, que Deus te abençoe, és meu anjo protetor. Luiz Sérgio, que assim seja. Muito bem, meus amigos, então, agradeço, esse é o DVD do filme, Deixe-me Viver, tem ele também, é disponível para aluguel, tá, o DVD é em torno de 30 reais, e o filme é maravilhoso, vale a pena fazer cine-debate sobre ele, eu participei lá em Pirinópolis, recente, está lá o cine-debate no YouTube, o filme não está, mas o cine-debate está para quem tiver interesse, com os slides, bem legal, e também a palestra de hoje, já tem ela gravada lá no YouTube, é a palestra, porque os espíritas são contra o aborto, tá, contra a legalização do aborto, aí vocês encontram a palestra completa de hoje, também com 1h20 de duração, bem parecida com a de hoje aqui, tá, só não tem as perguntas maravilhosas de vocês. Obrigado, professor, obrigado, obrigado, parabéns ao Alan, que ele é claro, quem trabalha, só passa.